Funcionários de uma empresa de logística, sediada na região metropolitana da capital mineira, passaram um pesadelo na mão de dois homens. O caso registrado em governador Valadares no início dessa semana, veio a público dois dias depois do ocorrido. Nossa equipe preparou uma reportagem e agora você confere. Tá aqui ó, pode balançar. Assim que foram liberados pela dupla, os entregadores acionaram a polícia militar, que montou uma operação e invadiu o cativeiro. Na ação foram apreendidos um adolescente, o martelo usado na tortura, cinco celulares, buchas de maconha, pedras de crack, cerca de R$ 1.600 e também houve uma prisão. Além de outros materiais, produtos de furto, que eram entregues por usuários de drogas e na troca de entorpecentes. Além de munição e outros materiais utilizados para traficância. Os funcionários da empresa de logística, sediada na região metropolitana de Belo Horizonte, vieram para governador Valadares fazer a entrega das mercadorias no dia 26, na última terça-feira. Como não terminaram as entregas, escolheram o pátio deste poço de combustíveis desativado e passaram a noite. Ao amanhecer, foram para o depósito da rede de supermercados entregar as mercadorias. Porém, deixaram o carro parado próximo ao depósito e atravessaram a BR-116 para esperar o horário da entrega. Foi aí que começou o pesadelo. Esses dois trabalhadores, essas duas vítimas, eles foram obrigados a entrar em uma residência e no interior dessa residência eles passaram por alguns momentos de tortura. Eles foram confundidos com o indivíduo da gangue rival, dos indivíduos ali do bairro IP. Os trabalhadores foram agredidos com socos, chutes e marteladas. Além disso, os autores revezavam a posse da arma de fogo durante a agressão. O homem mais violento falava que eles eram de guerra e que estavam ali fazendo a escolta da casa. O maior, ele é conhecido, ele já foi preso pela polícia militar em outras ocasiões, pela prática do crime de tráfico de drogas. E o menor, apesar das equipes conhecerem ele, ele é a primeira passagem que ele vai ter. Quando os criminosos fizeram uma chamada de vídeo com outras pessoas, mostraram o rosto das vítimas e se podiam matá-las, mas receberam uma resposta negativa e as vítimas foram liberadas. Esses dois trabalhadores ficaram com diversos hematomas, esforiações em diversas partes do corpo. Foi prestado todo o apoio a essas duas vítimas, encaminhamos eles ao hospital, eles passaram pelo médico, foram medicados e passam bem.